E aí galera, eu sou o Lucas e esse é o cara da Shopee, olha pra mim, olha pra mim, olha pra mim, eu tô totalmente ferrado, eu sou o Lucas e esse é o Giovani, eu vou tomar um tempo de um processo, esse cara aqui com caixa na cabeça jogou, ontem a gente gravou Lucas, você nos abandonou, ontem você nos abandonou e a gente gravou, eles já conhecem, pode não, pode não, gravar no Selic é isso, não somos amigos, de verdade é função, de verdade é função, de verdade é função, e você copiou o Bob, Espera aí, ô Lucas, ô Lucas, o Bob veio primeiro, o John veio antes, o Bob é a mais original, é, ai cala suas bocas, mano, tem um Bob até, mano, sabe aquela caixa, lá na nossa sala, Mano, lá em cima, mano, lá em cima, ô Lucas, lá em cima, lá em cima tem o Super Bob, mano, Que fogo! Que fogo! Caraca, super Bob, como esse hey, poder se quer ver? Superbob, cara! Quando existe o Bob Clásico, o Bob Perfeito! Bob Perfeito? Nãotone você fala de como, Two, na moral, Matheus. Matheus, tu comprou o kit médico? Ih, gente, se vocês não sabem, o Matheus é olho mó publico, é muito olho móvel! é que é o Esmao não importa mas Matheus 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 eu posso editar o vídeo pode aí me manda no WhatsApp e me espere olha o escriti calvo aqui do mundo é o escriti calvo Giovanni lembra daquele tower de ação bicho ruim bicho ruim bicho ruim lembra do bicho oi Giovanni tu não tem o ver quem pegou o ativo pro ativo tá obrigado galera agora eu posso iluminar a cara de vocês ó tô iluminando eu tô iluminando sabe aquela porta que tem o foguinho ilumina ela vai ah claro mano eu vou iluminar galera galera para quem vocês não estão entendendo para quem não entendeu quando você faz isso você explode sem zoeira nossa eu soube essa mano ninguém nossa ninguém fazendo isso aí mano a sala é literalmente inflamável tu acha que não vai entrar com o cenário primeiro o Matheus só tem um amigo de inscrito segundo o Glitch apareceu o Glitch? não é o Rush mano mano sabe o que é o Rush? eu tô tentando fazer mano esse Rush ele anda na mesma velocidade do que minha avó mano da sua bola? mano ele anda mais lento que eu tinha um palmo velho nossa minha sua bola eu falei minha avó quer dizer ele anda mais lento que eu tinha um palmo velho não é que tag não tanquei caraca gente olha o cegolinho mano vai bater na parede eu vou me jogar Lucas você pode calabou que você não é assim a gente tá gravando mano tem que dar felicidade pro vídeo e independente mas mano é perigo gente o objetivo de hoje a gente chegar na porta tem 50 pelo menos um de nós o que isso a porta ai eu já disse que foi ai ai eu tô tô com a bola agora liga o isqueiro vai tô brincando Quero não, quero não, quero não. Deixa eu ligar a luz aqui. Não! Véia, escondido. Eu não vou mostrar que eu vou me dar dano. A gente acabou de passar por você no 16 de tomar dano. Mano, vocês fizeram toma dano. Ou vocês fizeram toma dano. Como que eu fiz? Vocês fizeram um barulho e o Squid comeu o meu c... Cara... Matheus, esse é um vídeo infantil, pô. Que alegria, velho. Pera aí gente, aqui tem um crucifixo. Só peguei aqui. Matheus, esse é um vídeo feminifriend, pô. Pode não. Tô brincando. Eu peguei. Eu não peguei. Oh, ouvi o psiu, hein? Eu também. Quando todo mundo ouve o psiu, não é psiu. É falso. É falso. Então vamos... É só quando só ouve o psiu. Meu Deus, não tinha mais um mal bebê. E aí eu acho que eu vou arrumar uma casa. Hum, hum, hum. Já varia. Espera. Morri. Ah, não. Tem aqui, ó. Ah, não. Vem aqui, Matheus. Vem aqui, Matheus. Seu id. É o push. É o good. Não é. Erro. Tchau. Graças a Deus não é o ambush, né? Eu odeio ele nesse porto. É, mas também. Tamo junto. Grande bosta. O rush é da hora, mas o ambush não odeia. Grande bosta. A única problema do rush é que ele é lento pra caramba. Mano, ele anda... Até minha avó anda mais rápido do que ele. Mano, para de fazer o que eu conforro. Olhinhos do mal. Ah, abre aqui, né, Matheus. Pô. É demais, então. Vamos te pichar. Não, não, não. Joga no Giovanni. Joga no Giovanni. Não. Não. Ah, Matheus, para de empurrar o carro, mano. Carro. Carro, carro. Carro, carro. Carro, carinho. O, Giovanni, só tô... Meu Deus, Giovanni. Giovanni, para de empurrar essa merda. Olha o Ezra. Para. Para, véi. Gente, o norteiro já tá acabando, só pra avisar. Tá, f... Nossa, grosso. Esmao! 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 Eu era como vocês! Não, Matheus. No dia mais normal dele. Eu era como vocês! Acabamos na esquerda, não sei onde vocês estão mais. Eu voltei! Saiu, Matheus! Salvou a pátria, hein? Salvou a pátria, hein, cara? Eu voltei! Vai dormir! Pti! É por aqui! Gente, olha o SIC! Olha o SIC, olha, cadê, cadê, cadê? Alguém tem cura, tio? Não! Não. Eu preciso! Giovanna é teimoso! Do nada, o Matheus, o Giovanna é teimoso! Ué, tu é teimosa Ah, eu quero tentar Olha, isqueiro Isqueiro Isquitofrênico Ah, do nada